Termina sexta-feira, dia 3, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e sarampo. O público-alvo dessa fase inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. A gente está com a campanha vigente para sarampo e gripe para as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, protocolado pelo Ministério da Saúde e deve encerrar na sexta-feira, se assim o Ministério da Saúde não prorrogar. A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar, na cerca de 38 mil unidades básicas de saúde, 90% do público-alvo, que corresponde a 76 milhões de pessoas no Brasil. Nesta semana, a nossa unidade teve um aumento na procura, mas assim, estava bem vagaroso mesmo a procura, até porque hoje a gente está tendo propagandas negativas em relação às vacinas, então os pais estão com muito medo de realizar vacinações em todos os sentidos. Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, O Ministério anunciou mais de 50 mil postos dedicados à vacinação no país. Naquela época, idosos e trabalhadores de saúde receberam a vacina contra a influenza. Aos da saúde, foi sugerida a atualização da cardeneta de vacinação para aqueles que não tomaram o imunizante contra o sarampo. É uma doença que no Brasil estava bem tranquila e no momento ele está retornando pela questão dos pais estarem se ausentando da sala de vacina. Essa campanha veio para reforçar a vacinação das crianças, tanto enquanto a gripe, também contra o sarampo. Vale lembrar que as crianças precisam receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia. Os profissionais de saúde também podem atualizar a carteira de vacinação com a tripse viral. Destacou a vacinadora. tsh or os profissionais são um Тgeht? Tetrって where? Tetrって where? T будетr그�ере? Tetr��たい. clientele aí?